Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Deise e é claro que você está aqui no nosso Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve, deixa o like, comenta o babado e compartilha. Agora é claro falar de terapeuta, depois de sete dias sem postar vídeo no canal, acho que não muitas pessoas sentiram falta não gente, pois é. Ela veio dizer que realizou um sonho, um sonho gente. É, cada um tem um sonho né mesmo, pois é. É, pois é. Ela disse que realizou um sonho, eu fui lá né gente, fui lá espiar para trazer aqui a resenha para vocês. E gente, ela realizou o sonho de colocar novamente os cílios, a extensão de cílios gente, pois é. Teve até um comentário lá, acho que é o primeiro comentário de uma mulher falando, gente, só eu que não tenho extensão de unha nem de cílios, eu acho isso tão brega e tudo mais. Mas bom gente, brega eu não acho, tanto que eu tenho né. Mas o meu é aquele estilo mais, vamos dizer, sem muito volume e tudo mais, bem ali sutil né. Mas cada pessoa, bom, pode colocar do jeito que quiser. Agora, dizer que ser sonho né gente, é um tanto quanto demais né. Eu acho que o sonho dela deveria ser o filho curado, talvez seria realmente um belo de um sonho né. Digo o Davi que é diabético. Pois é, aí foi lá, mostrou né, que tinha colocado, foi fazer as compras do mês também. Mas antes gente, eles foram né, lá numa loja de brinquedo, parecia que era pra comprar alguma coisa pras crianças. Gente, a mulher tava pechinchando tanto, tanto, tanto. Eu nem vi se ela levou alguma coisa pro novo, pro Davi e pro Pietro tá. Não prestei atenção, só vi que ela olhava uma coisa, aí a senhora meio cara, olhava outra, a senhora meio cara. Mas a extensão dela, foi cara não né, foi não né, pois é, é cada coisa que eu fico é passada. E lá ainda nessa loja, em que ela estava com o Paulão, com as crianças, o Noah mostrava ali o que ele queria levar né. E aí ele ficava, uu, 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 gente, que agonia. O que mais teve foi comentários falando sobre a evolução ou não evolução do Noah. Parece que ela um tempo atrás disse que ele tava frequentando né, especialistas pra ver se ele tinha algum tipo né, aí de especialidade. Se ele era autista ou não. E também diz ela que ele tava frequentando uma fono. Será que tá frequentando mesmo gente? Porque o Noah aparentemente parece que piorou a fala dele. É gente, e muito tá, e muito, tanto que ficou nítido nesse vídeo lá, porque ele tava empolgado né, pra ver ali os brinquedos e tudo mais. Então ele mostrava com o dedinho né, ele apontava e também fazia sons, que não eram palavras né, eram apenas coisas monossilábicas né. O, uu, 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 Ela não queria ficar comentando nem nada, só que depois foi obrigada. Afinal de contas, o menino teve várias intercorrências e ela acabou tendo que falar ali como que estava sendo, como que foi. Agora o Davi de novo precisou ir para a emergência e ela disse que achava que o Davi ficaria internado, mas que foi algo simples, ele tomou lá uma medicação e foram para casa. Adianta não falar no assunto, gente? Não adianta, ou então vai ficar cortando tudo quanto é pedaço de vídeo para não sair tipo aí o Noah falando, entre aspas, lá na loja de brinquedos. Porque realmente chamou muita atenção aí das pessoas, inclusive pessoas que já estão no canal há um bom tempo. Mas eu quero saber, é claro, a tua opinião. Deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo.